Mas agora a Carol traz pra gente informações sobre um desabafo de uma médica que tá tocando aí, trabalhando aí, tentando sobreviver a essa Covid, tentando atender as pessoas que procuram um hospital e aí fez um desabafo? Foi isso, Carol? Foi isso sim, Márcia. Essa médica é daqui da cidade de Tubarão, também no sul do estado, é a doutora Ana da Conceição Vieira. E o desabafo dela começou a circular nas redes sociais e trazer informações sobre o que ela e outros profissionais da linha de frente têm enfrentado. E o desabafo é bem emocionante porque ela fala não somente enquanto médica, mas enquanto familiar de pessoas que acabaram adoecendo, ela também perdeu pessoas queridas e traz esse desabafo, essa informação que a gente roda aí pra quem está em casa acompanhando entender um pouquinho do que foi esse desabafo da doutora Ana da Conceição Vieira. A gente trabalha na linha de frente e me vê cada dia paciente, maior quantidade chegando pra gente atender. Os nossos dois hospitais do município estão completamente lotados. O prefeito de Tubarão tentando conscientizar as pessoas, tentando fazer campanha. A gente já viu tudo o que passou, muita gente que teve que morrer em casa porque não tinha como chegar no hospital. E quando a gente isola alguém, a gente fala de isolar completamente. Quando você vai lá e o médico diz que você tem que ficar em casa, e a sua família também, é porque você tem que ficar realmente, seus familiares também, não pode ir à farmácia, não pode ir ao mercado, não pode dar a volta nas lojas, é ficar em casa, mesmo que você esteja sem sintomas. E assim a gente pede pra vocês, que vocês também ajudem. Essa situação então, né, a médica trazendo esse relato, a doutora Ana da Conceição Vieira. E assim, né, Márcio, um relato triste, emocionado, de uma pessoa fazendo um apelo. Aqui no sul do estado, a gente tem mais de 86% de ocupação dos leitos de UTI. Somente na cidade de Criciúma, no relatório mais recente, emitido ontem à noite, são 196 pessoas internadas. Quase 70 dessas pessoas estão precisando de leito de UTI. Em situação grave, né, as pessoas acabam se hospitalizando e ficando, em média, 15 dias nos hospitais. Pelo menos esse é o cenário aqui da região. O Sindicato dos Médicos e a Regional Médica também emitiu uma nota pedindo apoio da população, mais conscientização, mais responsabilidade, pedindo às pessoas que não façam grandes aglomerações agora com a chegada do fim do ano, porque senão em janeiro o sistema vai colapsar, não vai ter como, né, segurar toda essa situação aqui no sul do estado. Então é algo bem preocupante que a gente tem trazido a informação por aqui. Criciúma com 196 pessoas internadas hoje por causa da Covid-19. E a região pede mais leitos de UTI também, Márcia.